Estou aqui no meio da selva, na floresta amazônica, perdido, no meio do mato Mentira, meus pés de cana, gente, olha aqui, ó Aqui no meu quintal eu pago pés de cana aqui pra eu mesmo colher, eu mesmo comer, eu mesmo chupar a cana E esse é mais um vídeo do Que Não Dizer Menino, sai daqui, vai lavar a louça, vai cuidar do teu serviço Deixa que eu falo com o pessoal aqui Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que só tem na casa de pobre Tu sai daqui de trás, menino, que eu tô filmando Só tem na casa de pobre e se tem uma coisa que minha casa é, é de pobre Se tiver alguma coisa... Menino, sai de trás de mim Se alguma dessas coisas que tem na minha casa, se tiver na casa de vocês Sua casa de pobre também Latinha de cerveja, que o pobre, ele toma cerveja, não é nem por causa do que ele gosta de cerveja É pra ele juntar a latinha, pra ele vender e ganhar dinheiro No caso aqui eu mandei ele fazer uma cesta de basquete Pra eu tacar a latinha dentro do balde e não errar Quer ver? Pera aí, gente Bem-vindos ao meu banheiro, que tá cheio de tapete Tapete a gente não compra, o pobre faz o tapete dele de crochê Não dá nem pra ver o piso do banheiro, tá só o tapete mesmo Todo pobre tem também um gancho atrás da porta pra pendurar as roupas e as cuecas Tá aqui, essa coelha aqui já tem umas três semanas que tá aqui E eu que não vou lá lá, que eu não sou empregado de ninguém Bom, bucha boa Onde chegar as costas do menino e arranhar as costas dele, adoro Todo pobre também tem esse espelho aqui pequeno Que é o espelho do pobre A gente não compra espelho grande, porque é caro Esse aqui é baratinho, a gente gosta desse Ó, tem até o preço aqui, ó Seis reais esse espelho Deixa eu ver, meu amigo, daqui Não, que tu é feio, vai quebrar o espelho Vai trincar com a tua feiura Ave Maria, o moleque ignora Não podemos esquecer do Inception das Sacolas Que é um monte de sacolas dentro de uma sacola Que o pobre adora isso Aí quando o pobre acha que ele ficou rico, ele faz isso daqui, ó Ele compra um porta-sacola Pra ficar com a sacola dentro Pra ele ir puxando a sacola Que ele acha chique isso aqui, ó Coisa mais ridícula do mundo Mamãe, o que é esse negócio aqui? Essas cascas aqui de laranja Isso aqui é pra fazer chá Rede, pobre adora rede Toda criança já brincou disso aqui quando era pequeno Até cair e quebrar o dente e a mãe bater Churrasqueira de latão Que todo pobre tem O rico tem churrasqueira de tijolo, de concreto O pobre tem de latão Tem uma sacola Olha, ó Tá vendo? Mais sacola com sacola dentro Dentro da churrasqueira Tem nada a ver Não é nem lugar pra colocar sacola O que é esse resto de banana aqui na churrasqueira, mãe? Isso aqui é o cacho da banana Mas pra quê que tá aí? Pode fazer chá também O pobre não vai no mercado comprar chá Desinchar esse chazinho de mercado O pobre faz o próprio chá Eu não sei nem qual é o gosto do chá mate O pobre gosta de fazer o próprio chá Ele pega a casca da laranja O resto da banana e faz o chá Que às vezes é uma coisa que nem tem como fazer chá Mas o pobre inventa Olha que bonitinho, gente Capinha no botijãozinho Parece uma pessoa, um anão escondido aqui Todo pobre tem que ter, viu? Claro que se o botijão tem capa O líquido de ficador fica com ciúmes E precisa ter capa também É uma roupinha, é um vestido Mamãe, você vai colocar capa Tem no galão d'água E tu queria que ele ficasse pelado? O botijão com roupa O líquido de ficador com roupa E o galão tem que ficar pelado Tem a geladeira que parece coco Só tem água Às vezes tá igual o ninho de passarinho Só tem ovo O presunto e o queijo É cortado no meio Pra render mais Em vez de pegar um presunto inteiro Pega só a metade A gente já compra ele assim Na metade Que é mais barato também O refrigerante já tem uns 4 dias Que tá sem gás Ninguém tem coragem de tomar Que tá só o xarope O copo que a gente bebe água É o copo geralmente De extrato de tomate Ou de milho verde Que é esse aqui Aqui na casa do pobre mesmo Raiz Tem até uma vela embaixo Que acaba a energia direta A gente coloca a vela no copo A vela derreteu Isso aqui não sai mais nunca do copo Mas a gente usa o copo assim mesmo Tem até a marca aqui do milho verde Aliás, se na sua casa Nunca acabou a energia Você é privilegiado Aqui em casa acaba muita energia, mãe? Difícil é ter energia Varal no quintal inteiro Que a gente tem que andar desviando Os varal Raspando a cabeça no varal Isso aqui tem um remendo de varal O rico não precisa comprar varal Porque o rico ele seca a roupa Na máquina de lavar Que a máquina dele lava Já seca Existe isso Claro que todo mundo tem amigos O filho do rico Quando vai chamar o amiguinho dele Pra dormir na casa dele Ele tem um quarto de visita O filho do pobre tem o que, mãe? Tem o colchão da visita Que é esse colchão aqui Geralmente a criança mijou Com mijado Que estragou o colchão A gente deixa ele aqui Que é pra quando chegar uma visita Nós botamos ela pra dormir aqui E geralmente ele sempre fica em cima do guarda-roupa Porque o pobre não tem armário Pra guardar as coisas Ele guarda em cima de onde tiver Onde tiver coisa pra colocar em cima Ele tá guardando A gente falou que ia fazer uma piscina Pra nossa mãe Mas o pobre ele não aguenta esperar É por isso que o pobre faz financiamento de carro De geladeiro O pobre financia tudo Porque o pobre quer tudo agora E é claro que a dona Geni Ela faz a piscina dela Pois não é que ela não cavou Um buraco aqui no quintal Meteu uma caixa d'água E falou Aqui está minha jacuzzi Se você é pobre Já vai deixando aí o seu like Comenta aí O que que tá faltando O que a gente não mostrou O que tem na sua casa de pobre Tá bom? Se nós é pobre Nós tem que ser unir os pobres Pode ver que a água tá toda suja Uma água transparente dessa Essa aqui dá até pra beber Então bebe aí Melhor não Porque eu tô com medo De intoxicar com a água Já tem uns 3 meses Que essa água tá aqui parada Deve ter até dengue Então aí gente Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se na sua casa Também tem isso E em breve terá a parte 2 Porque com certeza A gente não mostrou tudo Tem muita coisa ainda Que pobre tem Se inscreve no canal E dos meus filhos Deixa o like Eu vou curtir aqui Minha jacuzzi agora Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.